A palavra do Senhor para você hoje é livramento. Escreve já aqui embaixo. O Senhor tem livramento para a minha vida. Livramento. Sabe, às vezes nós estamos rodeados por tantas forças espirituais do mal, que nós não conseguimos avançar. Parece que tudo impede. Você começa o dia desanimado. Você começa o dia triste. É uma tristeza sem fim que te rouba a vontade de sair da cama. E é interessante que você passou a noite sem dormir. E por causa disso, você quer ficar na cama para tentar dormir e não consegue. E o inimigo vai então te enredando, te prendendo. A Bíblia Sagrada diz que Davi, quando enfrentou um tempo de pecado na vida dele, ele sofreu tanto que ele não conseguia se alimentar e não conseguia lutar mais. Porque havia vozes acusando a ele. Eu não estou aqui para trazer culpa sobre você. Pelo contrário, eu estou aqui para trazer o remédio que Davi usou. Davi confessou diante de Deus o seu erro, se levantou e lutou. Houve uma outra circunstância por causa deste mesmo erro de Davi, que a sua mulher Betseba, agora sua mulher, porque ele havia se casado com ela, estava grávida e deu à luz a uma criança. E a criança ficou doente. Davi ficou sem comer, sem dormir, jejuando, triste, angustiado, porque tudo estava dando errado na vida dele. Embora ele já tivesse confessado o pecado. O que aconteceu? O menino morreu. Os servos de Davi então ficaram preocupados, dizendo que ele não quis comer, nem beber, nem se banhar, nem se perfumar, enquanto o menino estava doente. O que será? Agora, quando dermos a notícia de que o menino morreu. E Davi percebeu a conversa das pessoas ao redor e disse, o que vocês estão a escondendo de mim? E eles disseram, olha Davi, nós temos uma notícia para você. O menino morreu. Diz a Bíblia sairada. Que Davi, nesta hora, levantou-se, tomou banho, se alimentou, trocou suas roupas, se alimentou e foi consolar Betseba, a mãe que estava sofrendo mais do que ele. Sabe, muitas vezes, nós estamos atravessando momentos difíceis por causa de erros que nós cometemos. E não há nada melhor nesta hora do que parar e fazer uma reflexão, uma análise introspectiva, retrospectiva e ver onde errou. Mas isso não é para você ficar parado, é para você se levantar. O Senhor Jesus nos perdoa de todos os pecados. O apóstolo João escreveu dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas se você está sofrendo consequências de algum erro, Deus está me mandando dizer para você que ele vai trazer livramento para a sua vida. Ele vai guardar e proteger, mas você precisa se levantar, você precisa tomar posição, você precisa reagir. Deixe a cama, deixe esse estado de autocomiseração e de peninha de você mesmo e busque força no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus está me revelando aqui agora. Que eu estou falando para pessoas que estão chorando, estão dizendo que eu acabei com a minha vida, eu acabei com o meu casamento, eu acabei com a minha empresa, eu acabei com as minhas finanças, todos os seus forem embora. E Deus está me dizendo que quer dar livramento para você. Porque também tem muita pessoa ao seu redor que não estão querendo saber de nada, querem te punir, querem te maltratar, querem te machucar. E a Bíblia conta a história de uma mulher apanhada em pleno ato de adultério que foi jogada aos pés de Jesus e os homens queriam apedrejá-la. E eles tinham base na lei para isso. Mas sabe o que Jesus disse? Quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, meu filho, minha filha, meu querido, Deus fez você dar play neste vídeo. Você está recebendo esta mensagem porque o Senhor conhece você. Ele sabe que o erro e o fracasso e o deslize que você teve foi consequência também de muitas coisas ao seu redor. E você precisa só reconhecer uma coisa. De que o Senhor não te condena. Porque o Senhor Jesus disse àqueles homens que queriam apedrejar a mulher, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então, por que as pessoas estão te culpando tanto se todas elas também têm culpa no cartório? O Espírito Santo me manda dizer para você parar de olhar para essas pessoas e olhe para aquele que pode perdoar. Olhe para aquele que pode estender a mão. Ele colocou Davi de pé e Davi continuou sua caminhada. Jesus colocou aquela mulher de pé e ela continuou sua caminhada. Ei, a Bíblia Sagrada está cheia de homens que falharam. Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou. Todos os homens da Bíblia falharam. Só Jesus não falhou e é Ele que está oferecendo o perdão para você. Livramento. Ó, Salmo 121 diz assim, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te guardará de todo o mal. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Sabe por quê? Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardarem. E o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Receba isso no seu coração. E eu quero que você já escreva aqui embaixo. Eu recebo livramento da parte de Deus. Eu recebo livramento da culpa, do pecado, livramento das consequências, livramento de todo o mal que lançaram sobre a minha vida. Escreve isso. Coloque seu primeiro nome para dar legalidade para que eu ore por você. Eu já quero orar por você. Mas não deixe de escrever. Mesmo que você ore comigo agora, depois você volta e escreva. Pai, eu quero orar agora para as pessoas. O Pai me manda orar e eu quero orar agora. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Como eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Porque quando a gente fala de perdão, nós estamos falando do grande amor de Deus pelos pecadores. Nenhum homem, Senhor, pode se levantar diante de ti e falar na autoridade da sua santidade, mas pode falar no nome daquele que é santo, do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que eu estou agora pedindo perdão dos pecados. Pedindo que o Senhor traga força a este homem, esta mulher, para recomeçar. Para recomeçar a família, recomeçar a empresa, recomeçar nas finanças, recomeçar na sua vida interior, meu Pai. Esses pensamentos de morte não vêm do Senhor. É o inimigo que está tentando roubar, matar e destruir. Mas agora traz livramento, Senhor. Que o mal não possa atingi-lo durante o dia e nem o mal venha de noite sobre ele, porque o Senhor guardará a entrada e a saída desde agora e para sempre. Guarda teu filho e tua filha de todo o mal. Dá livramento para ele e para ela. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Respire fundo, levante a cabeça. Não deixe o diabo acusador estar tentando te destruir. Diga, Deus já me deu livramento. Deus já entrou com providência na minha vida. E não deixe de escrever e compartilhar esta mensagem com o maior número de pessoas possível. Se você ainda não é um seguidor meu aqui no Instagram, passe a me seguir e compartilhe esta mensagem com sete pessoas. Se você me acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal. Isso vai ajudar muito. Não é nenhuma vaidade, mas vai ajudar a levar esta mensagem para muitas pessoas. Se você puder deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, isso também ajuda. Tá bom? Deus te abençoe. Não esquece não. Você é chamado e amado por Deus Pai. Guardado pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo.